Ajustar as contas e equilibrar o orçamento. Governo anuncia corte de 4 mil cargos comissionados. Veja também anunciadas prioridades para a saúde no país. Programa Mais Médicos será mantido com foco na contratação de brasileiros. E ainda nesta edição do Jornal NBR. Hotéis lotados durante as Olimpíadas. Mais de 90% das vagas já estão reservadas. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. O presidente Michel Terme se reuniu hoje pela primeira vez com a equipe ministerial. No encontro foram discutidas medidas para tornar a administração mais eficiente. No caso dos programas sociais, a ideia é que eles sejam mantidos, ampliados e aperfeiçoados. A primeira reunião ministerial do governo, coordenada pelo presidente interino Michel Temer, se estendeu durante toda a manhã desta sexta-feira. Além da redução no número de ministérios, o governo definiu a meta de cortar 4 mil cargos em comissão ou funções gratificadas até o fim deste ano, como explicou o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca. O governo federal contrata e dá gratificação de 51 formas diferentes, o que na verdade será revisto. Nós queremos, em 31 de dezembro de 2016, ter diminuído 4 mil postos desse tipo de gratificação ou contratação. Isso representa o dobro do que o governo anterior havia anunciado e não havia cumprido. Portanto, haverá um esforço dos ministros, da máquina pública, no sentido de dar o exemplo. A orientação do governo é para que, num primeiro momento, os ministros reduzam em 25% as ocupações desses postos. O ministro Romero Juca destacou também que reajustes de servidores públicos já negociados com as categorias e em tramitação no Congresso Nacional estão mantidos, com exceção de sete projetos de aumento salarial encaminhados ao Poder Legislativo na última quinta-feira. Os projetos de lei encaminhados pelo Executivo, que estão na Câmara e que já receberam urgência para aumento dos servidores, negociado com os servidores, eles serão mantidos. A palavra do governo será confirmada. Esses reajustes serão aprovados da forma que foram pactuados com as diversas carreiras públicas. O governo, que se afastou, encaminhou sete projetos de reajuste. Esses não foram ainda analisados pela nova equipe econômica do governo. Portanto, uma posição sobre esses novos projetos será dada posteriormente. De acordo com os ministros, o governo quer dar mais eficiência à máquina pública e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. E a ideia é que os programas sociais, além de mantidos, sejam ampliados e aperfeiçoados. A ideia é dar efetividade e justeza aos atendimentos dos programas sociais. Eles serão mantidos, serão ampliados, serão melhorados. Portanto, reafirmo aqui o que disse o presidente Michel. O programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, programas que efetivamente apresentam resultado, esses programas serão mantidos e aperfeiçoados. Os ministros reafirmaram a importância do equilíbrio fiscal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que é preciso resgatar a credibilidade do governo e que há a necessidade de aprovação de reformas, como a da Previdência. Há uma consciência que temos que fazer aquilo que disse ontem o presidente Michel, um governo de salvação. E fazer o governo de salvação na cabeça do presidente Michel não é um problema do Executivo. E ele disse textualmente isso. Esta é uma questão para o Legislativo e ele, como tendo origem frutífera do Legislativo, ele fez questão de citar N vezes a importância do Legislativo. Então, é um desafio para o Legislativo, é um desafio para a sociedade e é um desafio principalmente por quem tem que executar. Mas nós temos consciência que o Poder Executivo, pensando que terá condições de resolver isoladamente toda essa problemática, nós iremos prosseguir no rumo de comprometer o amanhã. E neste momento, o que nós temos que fazer é mostrar que nós vivemos uma mudança no país. Controlar o crescimento das despesas e reequilibrar as contas públicas. São as prioridades do ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que falou hoje à imprensa. Meireles adiantou que na próxima semana vai anunciar os nomes da equipe econômica. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou sobre os principais pontos que afetam a economia do Brasil. Deu destaque para o controle dos gastos públicos e afirmou que evitar o aumento das despesas será uma prioridade para o governo de Michel Temer. O ministro destacou que a queda do investimento, do emprego e da oferta da economia são pontos que preocupam, assim como a inflação. Meireles afirmou que o governo está focado na implementação de medidas para retomar o crescimento. E que essas propostas devem ser consistentes e definitivas. Disse também que elas devem ser tomadas com precaução, para que não seja necessário voltar atrás, descobrir que não foram suficientes ou que não sejam aprovadas pelo Congresso. Uma das questões mais relevantes hoje é exatamente a preocupação de metas que são anunciadas e que depois não se confirmam, por exemplo, um déficit fiscal, um déficit primário, que depois é maior do que aquele que foi anunciado ou foi estimado em um determinado momento, ou medidas que depois não são viáveis ou se revelam insuficientes. Portanto, é importante que, de um lado, sim, vamos com pressa, mas temos pressa. Mas, por outro lado, é importante que a avaliação e as medidas sejam definitivas. E adiantou que na próxima semana vai anunciar os nomes da equipe econômica. O que é, de fato, necessário é que os secretários e etc. sejam anunciados, e também bem como o presidente do Banco Central e o presidente dos bancos estatais. Nós vamos anunciar isso na segunda-feira. Sejam aqueles que permanecem, sejam aqueles que estarão chegando. Eu tenho hoje já uma definição, que é o Tarcísio Godoy, que aceitou o nosso convite para assumir a secretaria executiva, voltando aqui a esse posto que ele ocupou até o final do ano passado. O ministro também falou sobre a importância de um debate sobre reforma trabalhista, destacando a necessidade de aumentar a produtividade da economia brasileira e defendeu a importância de a Previdência ser autossustentável. O importante é preservar o maior direito do cidadão e da cidadã, que é receber a aposentadoria, em que, de fato, o Estado seja solvente para que ele ou ela possa receber o seu direito no devido tempo. Mas não há dúvida, o presidente mencionou hoje de manhã, que os programas sociais serão mantidos, não há dúvida, inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. O novo ministro da Fazenda também disse que, se houver aumento de impostos, será temporário. Caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, um nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. Portanto, não há dúvida de que devemos ter como meta uma diminuição do nível tributário com percentual de produto. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meileres, também disse que o governo vai empreender esforços para que os bancos públicos cumpram seu papel, que é emprestar recursos e transformar a poupança em investimento. E foi criado o Programa de Parcerias e Investimentos, que prevê aumento nas concessões e parcerias público-privadas. Quem tem mais informações ao vivo sobre o programa é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O Programa de Parcerias e Investimentos vai reunir todas as propostas de parcerias público-privadas e concessões na área de infraestrutura. A ideia é que todos os programas anteriores nesse setor façam uma migração para essa nova iniciativa. Já a meta é atrair investimentos do exterior e aqui do Brasil para destravar, por exemplo, obras em aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. A medida provisória também criou um conselho, que vai ser presidido pelo presidente interino Michel Temer e vai reunir ministérios econômicos e na área de infraestrutura. E também foi criado o cargo de secretário executivo, que vai ser ocupado por Moreira Franco, que na prática vai tocar o programa de parcerias de investimentos. A medida provisória foi editada pelo presidente interino Michel Temer nesta quinta-feira e publicada em edição extra no Diário Oficial da União no mesmo dia. Lembrando que por ser uma medida provisória, já está valendo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, se não perde a validade. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Muito obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. Combater o mosquito Aedes, manter o programa Mais Médicos, com prioridade na contratação de brasileiros e os Jogos Olímpicos Rio 2016. São algumas das prioridades anunciadas hoje pelo Ministério da Saúde. Intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus, está entre as prioridades do novo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A ideia é ampliar a mobilização de combate ao vetor, inclusive multando as pessoas que não eliminarem os focos do mosquito dentro de casa. Para intensificar o combate ao mosquito, nós vamos convocar a população, estimular os prefeitos a multar as pessoas que insistem em manter focos do mosquito nas suas casas. Vamos ampliar as campanhas de divulgação dos mecanismos que são utilizados para o combate ao mosquito e convocar a sociedade de modo geral. Ricardo Barros apresentou uma lista com 11 itens considerados prioridades no comando do Ministério da Saúde. Melhorar a gestão e o financiamento da saúde também fazem parte das metas do novo ministro, que disse não contar este ano com recursos extras para a pasta. O ministro da Saúde também afirmou que vai dar sequência ao programa Mais Médicos, dando prioridade à participação de profissionais brasileiros. Ricardo Barros lembrou que as duas últimas edições do programa já contaram com a participação majoritária de médicos brasileiros e avaliou que há uma aceitação muito grande do programa por parte da sociedade e dos governos municipais. Nós estamos incentivando médicos brasileiros a participar do programa. Não haverá nenhum tipo de discriminação na chamada, até porque na última chamada foram 11 mil candidatos e 3 mil contratos. Então, há sim uma grande quantidade já de médicos brasileiros que acordaram para o Mais Médicos. A Olimpíada no Rio de Janeiro também vai receber atenção especial. Nós temos um compromisso com as Olimpíadas, aliás, o Ministério já tem ambulâncias e outros equipamentos comprados, alocados especificamente para esse período. Vamos cumprir, o estrangeiro pode vir tranquilo, nós estaremos num período de redução dos mosquitos, porque estará mais frio, naturalmente, e também porque as medidas de combate estão em andamento e estarão especialmente definidas para o evento Olimpíadas. Mais de 3 milhões de candidatos já fizeram inscrição para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados em participar do Enem têm até 20 de maio para fazer a inscrição. Os candidatos precisam informar um número de telefone fixo ou celular e cadastrar um endereço eletrônico. Crianças aprendendo com brincadeira, uma nova forma de ensinar nas salas de aula. O repórter Leonardo Meira foi até uma escola da Grande São Paulo conhecer essa experiência. Na escola Padre Manuel da Nóbrega, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a sala de aula se tornou um dos lugares mais divertidos. Os alunos têm entre 2 e 5 anos. No lugar de mesa, cadeira e lições tradicionais, brinquedos e espaços construídos com a ajuda das famílias e professores. Começamos a trazer a brincadeira para a sala de aula, começamos a mudar na mobília, a estudar bastante com os professores, tentar entender o que significa a brincadeira como o eixo do trabalho. E aos poucos a gente foi mudando a nossa proposta. A ideia é que experiências como essa de São Bernardo se tornem comuns nas escolas de todo o país. Quando eles brincam, eles se desenvolvem de uma forma intensa, coisa que a gente não via antes. A gente via crianças sofrendo sentadas em cadeirinhas. Aprender assim por meio de brincadeiras e interações é uma das propostas da Base Nacional Comum Curricular. Para as crianças que estão nessa fase, o dia a dia na escola precisa ser diferente de outras etapas de ensino. Por isso, ao invés de áreas do conhecimento, como no ensino fundamental e médio, a proposta da Base é organizada em campos de experiência. Permite à criança trabalhar com sons, cores, linguagens, conhecimento de si, conhecimento do mundo. Zilma faz parte do grupo de quatro consultores do MEC, que trabalha no texto da Base Curricular para a Educação Infantil. A primeira versão ficou disponível para consulta e propostas no site do MEC durante seis meses. Foram 12 milhões de contribuições para mudanças em todos os níveis de ensino. E só para a educação infantil foram feitas mais de 70 audiências públicas. Uma segunda versão, já levando em conta as sugestões recebidas, está em finalização e vai ser alvo de avaliações pelos estados durante o mês de maio. Essas contribuições vão para o MEC e a expectativa é que um documento final seja entregue ao Conselho Nacional de Educação até junho deste ano. As novidades devem impactar na formação dos educadores. A vantagem é a gente poder ter uma referência nacional, que diga assim que a criança brasileira, de uma forma criativa em cada lugar, ela segue algumas marcas que identificam a função da educação infantil entendida em nosso país. E cerca de 800 mil estudantes participaram hoje da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em escolas de todo o Brasil. Cada aluno fez uma prova com sete perguntas de astronomia e três de astronáutica. Quem tiver as melhores notas vai representar o Brasil na Olimpíada da América Latina e também na competição internacional. E foi inaugurado hoje o Centro de Inteligência da Medição. A ideia é incentivar o uso eficiente da energia e reduzir custos para quem fornece energia e também para os consumidores. Confira agora na reportagem de Gabriela Noronha. O centro integra o monitoramento das empresas de distribuição da Eletrobras nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e na cidade de Boa Vista, em Roraima. O objetivo é aumentar as receitas, otimizar os custos operacionais e melhorar a qualidade dos serviços prestados, além de reduzir as perdas de energia. As distribuidoras da Eletrobras atendem mais de 3 milhões de consumidores em todo o país. Até 2017, por meio do projeto Energia Mais, vai investir 247 milhões de reais na instalação da infraestrutura de medição avançada. Nós estamos integrando aqui recursos de tecnologia de comunicação, de informática e também de medição. Ele reúne todas essas habilidades, junto com as habilidades humanas, essas tecnologias em prol da qualidade do serviço e da proteção da receita das empresas. Com a inauguração do Centro de Inteligência da Medição, será possível a utilização de uma plataforma de medidores inteligentes que vão permitir a coleta de dados online que serão enviados pela internet para o centro. Ele vem para apoiar principalmente a modicidade tarifária, com melhores informações, se otimiza os investimentos e se reduz despesas operacionais, com leitura, intervenções, deslocamentos. Há menos de 100 dias para as Olimpíadas, os hotéis no Rio de Janeiro já estão quase todos lotados. E quem for aos Jogos vai contar com um bom atendimento e hospitalidade. Quem for acompanhar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e deixar para a última hora a reserva de hotéis, pode ter dificuldades para se hospedar. Nove de cada dez quartos já estão reservados para o evento. Neste hotel, cinco estrelas, localizado em São Conrado, na zona sul da cidade, são 416 leitos, mas não tem mais vagas disponíveis durante os Jogos. Neste outro, duas estrelas em Copacabana, os 24 quartos foram reservados por uma empresa holandesa há dois anos. Uma receita que possibilitou sim um trabalho de modernização no nosso hotel. Para atender o público que vem para as Olimpíadas, o hotel fez investimentos. A cafeteria, por exemplo, não existia. Agora é ofertado o café da manhã para as pessoas que se hospedam aqui. O hotel investiu ainda no treinamento de funcionários e chegou a fazer novas contratações. Rosana trabalha na área de hotelaria há 10 anos, mas faz apenas 40 dias que passou a trabalhar aqui. Fiz curso, eu fiz estágio, então, de certa forma, o curso já te prepara para esse tipo de evento. Ele não te pega de surpresa, você já está apta a estar trabalhando com hóspedes estrangeiros a todo tempo. A expectativa dos empresários do setor é que a taxa de ocupação chegue próxima a 100% durante os Jogos. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os três estrelas registram um médio de quase 88% de reserva. Ipanema e Leblon são os bairros mais procurados, com 98% das reservas, ultrapassando a Barra da Tijuca, bairro olímpico que registra mais de 96% dos leitos reservados. O levantamento revela que a procura é maior por hotéis de luxo. Toda a rede hoteleira do Rio de Janeiro, que cresceu muito nos últimos anos para atender exatamente esses grandes eventos, está com 90% de ocupação já garantida para o período dos Jogos Olímpicos. Quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos deste ano, o Comitê Olímpico Internacional solicitou 40 mil quartos de hotel, mas o setor investiu mais. São 50 mil leitos. Agora, faltando menos de três meses para o início das competições, só restam em torno de 5 mil quartos disponíveis. Os turistas devem ficar entre uma semana e dez dias na cidade. Boa parte é estrangeira. O que eles vão encontrar por aqui é bom atendimento e hospitalidade. Os hostes que virão serão bem recepcionados por nós. E você sabe onde está a tocha olímpica hoje? Ela continua em Minas Gerais. Hoje, ela passou pelas ruas históricas de Ouro Preto. Depois, seguiu para Itaberito e também para Inhotim, em Brumadinho. E amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 vai passar pelas cidades mineiras de Contagem e Belo Horizonte. Vamos ver hoje como a capital do Estado mineiro se preparou para receber a tocha. Somos dois mesmos. Durante dez dias, a chama olímpica vai conhecer as belezas de 35 cidades mineiras. Na região oeste de Belo Horizonte, vamos encontrar a Laura. Nas mãos, a carta em que é comunicada de que foi escolhida para carregar a tocha olímpica. A história da blogueira, que ano passado terminou uma corrida na Holanda com o fêmur fraturado, chegou a um dos patrocinadores da Olimpíada. Eu acredito que eles quiseram mostrar que uma mãe de 46 anos, trabalhadora, como várias outras que tem no nosso imenso Brasil, e mostrar a nossa cara para o mundo inteiro. Ao passar de mão em mão pelas ruas de BH, a tocha vai encontrar um dos meios de transportes mais usados pela população. O MOVE foi inaugurado há dois anos e fazia parte do conjunto de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, cerca de 500 mil pessoas usam esse meio de transporte aqui em Belo Horizonte. Eu, na minha opinião, eu acho que melhorou muito. Foi bem melhor, foi um adianto, né? É no Centro de Treinamento Esportivo que encontramos a Potiguar Joana Neves. Ela está mais próxima do pódio Olímpico. Mas, para chegar até aqui, teve de superar as dificuldades impostas pelo nanismo. No meio do caminho, recebeu apoio financeiro do Bolsa Atleta, do governo federal. E o incentivo de quem conhecia o seu potencial. Hoje, é um dos destaques da Seleção Feminina Paralímpica de Natação. Nós mulheres estamos crescendo no esporte. Então, assim, é bastante emocionante mesmo. Além de Joana, toda a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação treina no CTE. A unidade foi construída pelo governo de Minas Gerais e contou com o apoio do governo federal, que forneceu os equipamentos de treino e financia o projeto de desenvolvimento do esporte, que tem a missão de formar futuros campeões nas pistas e na piscina. É uma estrutura de ponta, é uma piscina de altíssimo nível com equipamentos de ponta. Até um campeão das piscinas foi conferir. É uma estrutura maravilhosa que tem que ser usada também para a base, para incentivar cada vez mais jovens. Quanto maior o número de pessoas praticando o esporte, tendo essa facilidade de ter um centro como esse, nós vamos ter futuros campeões. No caminho da tocha olímpica, também vai estar a Pampulha. Em julho deste ano, essa região pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. O dossiê da candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha prevê a recuperação dos jardins e praças idealizados por Roberto Bullermax e a restauração dos prédios projetados por Oscar Niemeyer, como a Igreja São Francisco de Assis. A restauração do Museu de Arte da Pampulha já começou e a da Casa de Baile já foi concluída. Todo esse trabalho conta com recursos do Parque Cidades Históricas. São cerca de 15 milhões e 800 mil reais. Dinheiro que também vai ser usado na restauração da Praça da Estação. E o Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Pra você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.